O dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2018 Ontem foram administradas as provas de Matemática e Ciências da Natureza Que englobam as disciplinas de Física, Química e Biologia Alguns candidatos tentaram relaxar antes da abertura dos portões na tela Vai! A terceira vez que estou fazendo Enem, mas as outras foram só por experiência Normalmente eu faço isso para tirar atenção, o peso da prova de hoje Que é uma prova de muito cálculo, termina sendo muito preocupante para a maioria dos estudantes Aí eu chego mais cedo, ancho, fico escutando música e conversando com o pessoal que chega para descontrair Bem confortável aqui, todo folgadão, estilo surfista de praia Ano passado eu estava lá na minha sala de boa, cheguei com a roupa, cheguei de calça jeans, camisa apertada Aí o vento lá do nada quebrou e ficou lá, tec, 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 fazendo barulho na sala e o ar-condicionado desligou Bom, que me importe a questão da limpação da entrada dos amigos, dos estudantes, a nossa recebida de pessoas mais jovens, para o início das pautas E aí, isso é muito importante para isso perceber que os pacientes da criação de de fato, por isso, é uma hora mais que nos dava que são tecores, mas que eles lhe amarram para o assunto Ruim porque pode ter aumentado o grau de dificuldade da prova, já que mudou a banca da criação das questões Tô mais nervosa que tô, já que a barriga tá dando embrulho. Trouxe comida? Trouxe, trouxe uma bolachinha, uma aguinha, pra não passar agonia dentro da sala, né? Caneta na blusa pra não esquecer? Não pode esquecer, é o principal. Documento? No bolso? Tudo em ordem. Sai de casa, já faz o checklist, assim, tô levando tudo? Com certeza, deixa essa noite, tá tudo pronto. Eita, rapaz, primeiro um cafézinho quente do meu amigo Vandeco trazendo aqui pra mim. Vandeco é maravilhoso, né, rapaz? Obrigado, Vandeco. O cafézinho quente do mundo, então, a gente tá de todas as manhãs. É assim, meu filho. Olha, aí, tô tomando um cafezinho e um jovem foi detido em Bahia, é bom demais.